Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje tem como tema a Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos gravando o programa seguindo todas as determinações de segurança e toda a equipe por trás das câmeras está de máscaras. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada para prever e regulamentar questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais, inclusive por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas. A sua aplicação se dá em todos os setores da economia e do direito, sendo aplicável sempre que houver algum tipo de coleta de dados de terceiros, como ocorre, por exemplo, nas relações de trabalho. A lei já está em vigor desde agosto de 2020 e prevê multas para os casos de descumprimento a serem aplicadas a partir de agosto de 2021. Para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB Ceará, André Peixoto, e o advogado e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará, Abimael Carvalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O vazamento de dados que podem identificar uma pessoa é perigoso e já alterou os rumos de uma campanha eleitoral. Em 2016, a Cambridge Analytica usou dados de usuários do Facebook para customizar propagandas para diferentes públicos-alvo, com a intenção de manipular o voto. No mesmo ano, a União Europeia endurecia suas leis para evitar que isso acontecesse por lá, com a implementação da GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Antes da GDPR, a Europa já tinha o que eles chamavam de diretrizes, diretivas de proteção de dados. Então, a Europa tem uma cultura de proteção de dados bem mais antiga e bem mais madura do que a nossa. A gente está, digamos assim, nos primeiros passos disso. Os primeiros passos no Brasil foram dados com a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, mas que entrou em vigor somente no segundo semestre desse ano. Na realidade, a gente está num momento muito inicial. A LGPD já era para ter entrado em vigor há algum tempo. E a gente teve todo um movimento de legislativo e executivo para prorrogar essa lei. A gente teve aí uma briga entre executivo e legislativo, inclusive, desse ano, durante a pandemia. Felizmente, a lei entrou em vigor agora, em setembro. Então, nós já estamos com a vigência dela, a não ser as sanções administrativas, né? Que tiveram seu diferimento para agosto de 2021. Isso não quer dizer que a lei já não está vigendo e já não é aplicável, tá? Inclusive, podendo ser utilizada para fins de ações de indenização de danos materiais, morais, ocorrendo, por exemplo, vazamento de dados. Ou, inclusive, podendo ser ativada por PROCON, DECON ou Ministério Público. Com a lei em vigor, muitas empresas, ONGs e órgãos públicos formaram comitês de segurança da informação para adequar sua infraestrutura e treinar colaboradores diante das novas diretrizes de privacidade de dados pessoais sensíveis. No TRT, esses cuidados começaram em 2013, diante do aumento de processos eletrônicos. O comitê tem trabalhado para garantir um dos pilares da LGPD, que trata da autonomia do cidadão sobre seus dados. A lei criou diversos mecanismos para dar ao titular de dados a autonomia de algumas ações. Como, por exemplo, solicitar a confirmação da existência de tratamento, solicitar cópia dos dados, solicitar exclusão de dados, quando possível. Então, nós estamos já com o cronograma de adequações em andamento para atualizar nossos sistemas, para implantar mecanismos adequados à lei, de forma que o titular de dados possa requerer os seus direitos. Nessa empresa, que lida com dados sensíveis em relação à saúde das pessoas, o cuidado com essas informações já era prioridade, inclusive fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde. O gerente de compliance destaca que, com a chegada da LGPD, deve ser estimulada também uma mudança cultural entre funcionários e empresas. O principal e fundamental é justamente a mudança de cultura. Então, as organizações têm que focar justamente na conscientização de todos os colaboradores que fazem a empresa, a organização. No sentido de que não adianta você ter sistemas sofisticados, processos adequados, sem as pessoas. Apesar de haver instrumentos de proteção sobre como nossos dados são usados por terceiros, a chegada da LGDP tem o objetivo de dar ainda mais segurança jurídica nessa questão. Toda a lei, ela funciona em cima de uma grande lógica, que é a da autodeterminação informativa, né? Que significa, em outras linhas, que a lei toda, ela é toda estruturada tendo como holofote o titular dos dados. Então, ela está se preocupando com os direitos do titular de dados, que somos nós. Então, a gente tem direito a saber quais são os nossos dados que as empresas ou que as instituições públicas possuem, com quem que elas compartilham, por que que elas possuem esses dados e por quanto tempo elas vão armazenar, né? Então, toda a LGPD está baseada dentro dessa lógica da autodeterminação informativa e tendo como holofote o titular do dado, né? Doutor André, em termos gerais, qual o objetivo dessa lei? Por que que foi necessário criar uma legislação para esse assunto? O dado pessoal, ele passou a ter duas importâncias relevantes. A primeira é que ele tem valor econômico, né? Então, a gente vê que as grandes empresas que têm crescido na Bolsa de Valores, empresas que têm feito parte do nosso dia a dia, são empresas que basicamente tratam e possuem dados pessoais. Nem tanto eles têm fábricas e produtos para vender, mas ele tem o dado pessoal. E a segunda é o poder que o dado tem de, por exemplo, induzir as pessoas ou comportamentos em várias esferas da nossa sociedade. Então, a partir do momento que você tem o dado pessoal como algo que tem esse poder e que também tem valor econômico, ele passa a ter uma importância jurídica. O dado hoje passou a ser talvez uma moeda de maior valor em circulação no mundo. O controle, o acompanhamento e a proteção a essa informação é fundamental, principalmente para o cidadão, para o indivíduo, para proteger a sua privacidade. Porque, como o André falou, os mecanismos de tratamento desse dado, que estão à disposição livre das corporações e das empresas, faz com que se possa manipular, inclusive, a própria conduta do consumidor. Essa é a preocupação, talvez, fundamental da lei. E isso não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação mundial. A nossa lei reproduz o regulamento da Europa e ele vem exatamente para isso, para dar uma margem, uma limitação para a gestão e a utilização dessas informações, que hoje são a principal moeda. E aí, doutor André, por exemplo, que informações são essas? Só para que as pessoas compreendam. Que dados são esses? Os dados pessoais são todas as informações relacionadas à pessoa identificada ou identificável. essa definição da lei. Então, a gente tem informações mais comuns, nome, telefone, endereço, e-mail. São todas informações de pessoas. E tem uma classificação de dados pessoais sensíveis também. Dados de saúde, biometria, orientação sexual, filiação partidária, religião. São dados que passam a ter um tratamento um pouco mais robusto nesse arcabouço aí da legislação. Essas informações, inclusive, como eu disse, com elas, o produtor, o empreendedor e até, eventualmente, um malfeitor, ele tem acesso integral a todas as atividades, onde a pessoa se localiza, quais são as suas preferências de consumo, sexuais, religiosos. Então, é muito importante, isso é muito invasivo, se ele não tiver um controle, um acompanhamento mínimo. tanto que a lei, ela faz questão de, além de definir o que é dado pessoal, ela classifica e qualifica os dados sensíveis, que são aqueles que têm uma maior implicância nessa invasão de privacidade do indivíduo. E quais são os princípios que fundamentam essa lei? Olha, a lei tem dez princípios, né? Tem o princípio de finalidade, adequação, proporcionalidade. Eu vou resumir um pouquinho, para a gente entender um pouco qual é o espírito da lei. Ele se baseia, em primeiro lugar, no princípio da boa-fé. Você vai coletar o dado minimamente necessário para executar aquela tarefa que você se propôs. E você vai cumprir aquela finalidade com os meios necessários. Usando, inclusive, meios de segurança adequados para o tipo de dado que você está utilizando, você tendo uma transparência com aquele titular dos dados, né? Pode ser o consumidor, pode ser o trabalhador, ou seja, a pessoa natural que tem aqueles dados. Por exemplo, no exercício de saber se tem um dado pessoal na empresa, quais são os dados que têm, a qualidade dos dados, ou seja, você poder fazer alguma correção naquele banco de dados. Então, basicamente, é você ter boa-fé e transparência nesse tratamento de dados. Um outro princípio importante é o da prevenção. Ou seja, você entender que é possível haver um vazamento, um incidente, e já prevenir para mitigar esses dados, para não gerar um dano maior para as pessoas. Como o André está falando, é fundamental que seja protegida essa informação, que ela só seja obtida e o limite da obtenção seja da adequabilidade, que ela seja adequada e minimamente o necessário para o atendimento daquela circunstância e, principalmente, que ela seja protegida e assegurada. E, no momento de um vazamento, de um prejuízo eventual para o titular da informação, que ele tenha proteção e que ele seja atendido. Inclusive, se recomenda pela lei, estou até avançando um pouco, mas se recomenda pela lei que a empresa imediatamente assuma esse ônus e faça a reparação dessa informação. Então, a empresa tem essa responsabilidade e pode ser punida se tiver, por exemplo, o vazamento desses dados do trabalhador. Sim. A lei vem exatamente para regular essa situação e, principalmente, sancionar os casos de descumprimento dessa medida. Lembremos que nós estamos tratando da própria intimidade do cidadão. Isso a gente está... Na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 10º, se não me engano, ela já assegura lá o direito de intimidade, violação de correspondência e tudo. E a informação, hoje, ela ampliou muito mais essa privacidade e ela precisa de uma proteção segura e ampla, como nós estamos vendo com a LGPD. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor André, então, a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente pode falar? Olha, todas as entidades e instituições que tratam dados pessoais no Brasil, por exemplo, não só empresas, mas também órgãos do governo, órgãos governamentais, eles precisam. Se exclui aquele uso pessoal, que você faz uma lista de casamento, uma lista de aniversário, isso aí você pode ter os dados pessoais, mas não está abrangido na LGPD. Mas as empresas e órgãos do governo, sim. Com relação ao contrato de trabalho, né? O que as empresas podem ou não podem fazer com relação a dados, por exemplo, nessa fase pré-contratual? Em relação à contratação, por exemplo, a fase pré-contratual, É óbvio que o empregador vai precisar saber qual é a qualificação daquele empregado, qualificação, que eu digo, do ponto de vista civil, saber quem é ele, filiação, identidade, CPF, se ele está regular com a legislação para exercer atividade. Então, essas informações básicas são necessárias. O que a gente está recomendando hoje é que, para a contratação, a empresa já comunique claramente, como o André falou, com base na transparência, ele diga claramente que ele vai pegar aquelas informações, que ele vai usar aquelas informações para fim de cadastro, e eventualmente ele colocar também, se autorizado pelo empregado, eu usar aquelas informações e manter o meu banco de dados para uma eventual nova seleção, por exemplo. Então, nessa fase pré-contratual, ele tem realmente que, Além de explicar, tem que assinar algum termo, o trabalhador, por exemplo, ele vai assinar algum termo relacionado ali a estar cedendo essas informações, esses dados, como é que vai funcionar? No envio, por exemplo, das informações de um cadastro para a seleção de vagas, você vai ter o que a gente chama de política de privacidade, um site. Então, nessa política vai estar disciplinando para que é que ele está coletando aquele dado, como é que vai ser o tratamento, qual é o ciclo de vida, ou seja, por quanto tempo a empresa vai armazenar, para que vai utilizar. Então, dentro de uma política de privacidade, você vai ter essa base legal para poder receber esses dados. O maior interessado em ter regulamentado, formalizada a relação de emprego, é o empregador, até porque o ônus é invertido. Então, nesse aspecto, a empresa, quando ela vai fazer uma seleção, ou quando ela está fazendo qualquer modificação em relação ao contato de trabalho, o ideal é que ela deixe transparente essa situação e se documente de que ele está usando, mas com consentimento do empregado, aquelas informações, dando a destinação, dizendo por quanto tempo ela vai ficar disposta, e, eventualmente, até a autorização do empregado para difundir essa informação para um novo banco de dados, para uma empresa de seleção de empregos, por exemplo. Pegando um gancho aqui da minha maior, assim, trazendo um pouco para a realidade do universo do trabalho, da mesma forma que as empresas têm um regimento interno que disciplina as relações de trabalho, por exemplo, com relação à advertência, suspensões, é uma política que vale para a empresa, desde que não descumpra a CLT ou legislação superior em relação ao trabalho, você vai tendo na política de privacidade algo muito similar, que vai disciplinar todo o tratamento e fluxo de dados pessoais dentro do âmbito da empresa. E aí você vai poder complementar isso, por exemplo, tendo alguns mecanismos no contrato de trabalho, tendo os privacy notices, que são os avisos de privacidade, junto com a política de privacidade, dando sempre a transparência para o titular dos dados. Agora, as empresas de posse desses dados, o que elas podem e o que elas não podem fazer? A lei determinar algo nesse sentido, alguma orientação com relação aos dados? Existem dez bases legais, né? A primeira mais conhecida é o consentimento. No consentimento, o que ela vai fazer, ela já acordou com o titular. Ah, eu vou pegar o seu dado, vou fazer isso, isso e aquilo, vai durar tanto tempo aqui na minha base de dados. Mas tem nove outras bases legais. Por exemplo, o cumprimento de contrato, inclusive o de trabalho, o cumprimento de obrigação legal, né? Então, ou seja, a lei determina que você tem que enviar uma determinada informação para um órgão do governo. Então, ele não precisa do consentimento, porque já é uma obrigação legal, dados de tutela e da saúde. Ou seja, existem outras bases que justificam esse tratamento. O que é importante a empresa ter é, quando for o caso de consentimento, obter o consentimento e nas outras bases legais, ter a fundamentação dessa base legal. Por quê? Porque o titular pode buscar aquela informação e dizer, eu não dei o consentimento, por que você está tratando? Aí a empresa vai dizer, por causa desse contrato, por causa dessa lei, por causa dessa portaria. Isso. A própria lei, ela excepciona, como o André falou, as situações em que essa informação, ela pode ser divulgada independentemente de consentimento. No caso do empregado, especificamente, para preencher a ficha de registro de empregado, para prestar informações com a GED, eu necessariamente vou manipular a informação, eu vou precisar dela. Então, não há necessidade de um consentimento expresso de qualquer outra forma. As próprias informações do exame de admissão ou de demissão, ou até mesmo os exames periódicos do trabalho, elas também precisam circular, são obrigações legais. O conteúdo, a extensão do conteúdo, é que, eventualmente, pode estar ou não vinculado à previsão da LGTB. O empregado, por exemplo, pode se negar a fornecer algum dado no momento da contratação? Existe alguma lei que fale sobre isso, sobre a possibilidade dele não aceitar, passar alguma informação que o empregador esteja solicitando? Olha, se essa informação, ela tem um objeto específico para a finalidade da execução do trabalho, ele vai precisar fornecer, sob pena de não poder executar aquele contrato. Então, a lei não vem para proibir ou também não dá um consentimento, o consentimento ser a arma única, a única forma de tratar. Então, muitas vezes, o empregador, de forma fundamentada, precisa daquele dado para um contrato, para o exercício do contrato, ou para o cumprimento de obrigação legal, como, por exemplo, os dados que ele vai preencher no Isocial, ele realmente vai precisar daqueles dados, e a negativa do trabalhador pode implicar na não possibilidade de execução do contrato. Com relação aos dados na fase, por exemplo, pós-contratual, no caso de demissão, existe algo que a lei preveja sobre esse assunto? Sim, eu estava até lembrando aqui, antes até de responder diretamente a tua pergunta, que eu acho que o André vai querer abordar com mais proficiência, eu estava lembrando aqui do caso, da informação do empregado disseminada para o plano de saúde, por exemplo, a empresa tem o direito de manipular por todas essas situações que a gente falou, mas, por exemplo, para externar essa informação do empregado, para um plano de saúde, por exemplo, ele vai precisar da autorização do empregado, necessariamente. No caso da demissão, como o André falou também, você precisa, nesse acordo, dizer por quanto tempo essa informação vai estar autorizada a ter essa manipulação pela empresa, e, eventualmente, no caso da demissão, ele vai também prever, acredito eu que a maioria dos contatos vai prever que encerra essa autorização a partir do momento da ruptura do vínculo empregatista, do limbo de emprego. Como o doutor Abel falou, a empresa muitas vezes faz o trânsito dessas informações com outros, o que a gente chama, a empresa nesse caso seria o controlador, trazendo a definição da lei, e ela utiliza com outros que são os operadores, por exemplo, o plano de saúde, algum outro benefício de previdência privada, e pode acontecer, sim, mas aí o controlador, ou seja, a empresa, vai precisar ter o que a gente chama de ATDPs, que são Acordo de Tratamento de Dados Pessoais. Então, ele vai ver com aquele controlador, olha, você tem aderência à LGPD, você trata bem os dados pessoais? Sim. Ok, então a gente faz um acordo de como vai ser esse fluxo de dados e a responsabilidade de cada um. Então, o trabalhador, ele vai poder também, e aí, como o doutor Abel falou, ele vai poder, ele vai autorizar aquela transferência daqueles dados, normalmente isso já vem no contrato de trabalho, porque são benefícios para o próprio trabalhador. Agora, o que é que ele tem como arma na mão? É que ele sempre, arma no bom sentido, ele vai ter a possibilidade de saber aonde estão circulando esses dados, e que a empresa tem uma responsabilidade nesse trânsito. Outro aspecto também que acho que é relevante colocar, é que a qualquer tempo, o titular da informação, o empregado, nosso exemplo aqui, ele pode revogar essa autorização. Então, isso também pode acontecer. Claro que, havendo o acordo e etc., etc., essa revogação, ela tem que ter alguma implicação direta ou não infringir o que foi previamente acordado, mas ele pode, o titular da informação é ele, e ele pode revogar essa autorização de utilização. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor André, então, como as pessoas têm que fazer, na verdade, as empresas têm que fazer para se adaptar à nova lei? A primeira fase é do diagnóstico, a empresa se conhecer, ela levantar quais são os dados que ela tem, quais são os dados pessoais, ter uma espécie de um inventário desses dados, e ver qual é a base legal que ela tem, se precisa do consentimento, ou uma lei, ou um contrato, para utilizar, ou seja, a partir do momento que ela se conheceu em termos de dados e os propósitos que ela tem com aqueles dados, ela vai ter um plano de ação e vai fazer a outra fase, que é a adequação, ou seja, adquirir um software que já está adequado à LGPD, fazer treinamento com a equipe para ter alguns cuidados, que a gente chama do Privacy by Design, que é trazer a privacidade, trazer esse elemento fundamental na cultura da empresa, de preservar os dados das pessoas. Então, vai ter toda uma adequação que vai envolver uma maturidade das pessoas que trabalham na empresa, softwares, procedimentos, e até instrumentos contratuais, como os acordos com os operadores, uma política de privacidade, aviso de privacidade, revisão dos contratos. Então, a empresa basicamente passa por um processo de uma espécie de consultoria que tem um tripé legal, um tripé de governança e um tripé da segurança da informação. Na prática, Camila, o que vem acontecendo é a evolução da atividade da empresa mesmo que vem incorporando, se incorporando no direito brasileiro, talvez desde 96, 98, com as políticas de governança corporativa. A gente passou por uma modificação e uma conscientização muito pesada sobre a parte de corrupção, que criou ouvidoria, que criou metodologias de políticas, exigências de governança muito severas nas empresas, que estão começando já a ser incorporadas. O conhecimento afetivo dessas políticas e do que é necessário para atender a LGPD vai ser fundamental para toda e qualquer empresa, independente do tamanho. Elas vão ter um tempo para se adaptar? Elas já estão tendo na prática, porque a gente já está falando em LGPD há muito tempo. A própria vigência dela entrou agora, mas ela já existe desde 2018. De fato, ela já vinha aí e estava sendo postergada exatamente por causa dessa maturidade na consciência empresarial que era necessária e que ainda não havia. Com relação à vigência, é importante isso. A gente teve o maior vocácio lésbico, ou seja, o tempo entre a aprovação da lei, a publicação e a vigência foi o maior, um dos maiores da história moderna aqui no Brasil. Ou seja, ela é uma lei de 2018, que entrou em vigor agora, esse ano 2020. As sanções entram em vigor em agosto, ou seja, as empresas já precisam estar preparadas e já tiveram um tempo para isso. O que não vai ter é simplesmente a parte das sanções até agosto do ano que vem. Mas o titular dos dados, por exemplo, já pode exigir os seus direitos junto às empresas, por exemplo. E o titular da informação, por exemplo, no caso do empregado, ele já pode exigir que a empresa tenha toda essa política de proteção? Já, ele já pode. Por exemplo, o primeiro exercício é saber, tem dado, a empresa tem dado, o meu, o que é que ele tem? Então, assim, esse exercício do titular de saber da existência dos dados, quais são os dados, e que eles sejam tratados de acordo com os princípios de regras da IGPD, ele já está em pleno vigor. Inclusive, há a necessidade de ter um canal de comunicação, que é o encarregado de proteção de dados, que vai fazer esse atendimento do titular. É o canal que a empresa deve disponibilizar. E com relação às sanções, o que pode acontecer com as empresas, caso ocorra um pasamento de dados, como é que vai funcionar? Realmente, ela está em vigor e já está à disposição de qualquer titular. essa solicitação de informações, o direcionamento, o consentimento ou não de suas informações. A parte de sanção, efetivamente, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai começar a aplicar, está autorizada a começar a aplicar no ano que vem, ela vem pesada. O limite de multa é 50 milhões de reais. Mas isso é uma série de sanções possíveis. O maior impacto é exatamente na publicização de vazamento de outras situações assim. Eu acho que a parte principal seria essa. É nisso mesmo, as empresas pensam assim, se a lei vai entrar, as sanções entram em vigor só no ano que vem, então não preciso me preocupar. Mas, na verdade, o titular pode exercer o direito dele de várias formas, não necessariamente só com as sanções administrativas da LGPD. Ele pode, por exemplo, buscar a justiça se ele tiver sofrido algum tipo de dano reparável ou para acessar ou para fazer cumprir alguma obrigação legal, ele pode também, quando tem uma relação de consumo, procurar os órgãos de defesa do consumidor, ou seja, existem outras esferas do exercício de direito que não só as sanções administrativas da Agência, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. E, nesse aspecto das sanções, são sanções administrativas que vão desde multas, na verdade, partindo de advertências, uma mera advertência, ou seja, quando vê que a empresa está tentando, houve um incidente, mas ela está tentando cumprir a lei, então vai ter uma tendência para a NPD fazer, por exemplo, uma advertência, tem multas que podem chegar a 50 milhões de reais por incidente, limitado a 2% do faturamento, mas outras também que são pouco comentadas, mas que podem impactar na atividade da empresa, que são, por exemplo, a suspensão do tratamento de dados, a eliminação de determinado dado, e uma que eu considero uma das piores, que é publicizar o incidente, ou seja, em nome da transparência, a empresa ser obrigada a informar para o titular ou para a sociedade o que foi que aconteceu, qual a extensão do dano e qual o plano que ela está fazendo para mitigar aquele incidente. Os senhores acreditam que essa lei também vai acarretar em mais processos, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, como o senhor falou, titular da informação pode acionar o seu direito em várias esferas, então isso também pode chegar na Justiça do Trabalho, em que momento ele pode acionar a Justiça do Trabalho relacionado a essa questão dos dados? Olha, a situação que a gente pode verificar que deve acontecer no Justiça do Trabalho é, por exemplo, nas acusações que tem algum tipo de assédio moral ou alguma informação que a empresa tem que é de forma indevida, ou seja, dentro da relação do trabalho, o juiz, por exemplo, querer saber junto àquela empresa quais são os dados que ela tem e que se extrapolam, não para fiscalizar a LGPD, mas no sentido de identificar se tem alguma lesão a um direito do trabalhador que foi aplicado e ele, com a base naquelas informações, verificar, por exemplo, se no cadastro tem alguma coisa de forma de preconceito para aquele trabalhador que empsejou aquele assédio moral. A LGPD vem reforçar e viabilizar talvez uma mais concreta apuração e efetiva constatação de um dano moral da prática de qualquer ato abusivo por parte do empregador ou até mesmo dentro da estrutura empresarial. Bom, ficam aqui as orientações para os empregadores, para os empregados. Nosso tempo acabou, quero agradecer a participação dos senhores no programa de hoje. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado, honra nossa. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o 85 3388 9426. Até mais! Tchau! 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 Tchau!